E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. Corridia hoje, como eu prometi na rampa do Thor, é a corrida da rampa do Super Opa. Tá, eu não sei porquê, eu não sei se eu já fiz ela no Play 3, eu não sei nada. A gente vai só jogar aqui, a galera aí lotando mais uma sala, eu te faria representando. E um dia que os servidores da GTA estão uma bosta, sejam, estão uma bosta. Mas tá bacana, tá dando pra jogar, vamos ver como é que vai ser esta jogatina de hoje. Mas desde já, muito obrigado a você que está assistindo e você, membro da Patifaria, que apoiou com tanto amor e tanto carinho este vídeo, estando ali participando e tal, isso realmente, para mim, como eu sempre digo, não tem preço. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês e bora, porque vai ser 13, Alec, vai ser louco, tio, vai ser louco com o cheiro. Mas a gente vai sambar, eu tô sentindo, tô sentindo o cheiro de sambada, assim, ó. E partiu, é 13, é 2, é 1, partiu, gol, vai que vai, sai Felipe, não, 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 não fode Felipe, eu sempre me foda. Nossa, disparei em primeiro, agora é a hora que eu vou me fuder, eu não vou frear, eu não vou frear não. Ah, eu ia me jogar no meio do mato, mas não adianta, o cara conseguiu me dar um totózinho no popote ali, na hora certa. Ó, me tem na curva aqui, cuzão. Estamos sambando, estamos em quarto lugar, eu acho que... Ai, não, não, sai da minha cola. Sai, sai, caralho, o cara vem bater só. E agora, é a super rampa do Homem de Aço, é essa aqui. Super mãe! Opa! Opa! Conseguimos, hein? Carme a benzão, já emendei o segundo salto e já estou caindo na reta, estou em primeiro, sabe? Faz bem, faz bem que estamos em primeiro, não estamos mais, estamos em segundo. O Mythilenda está aqui na minha frente. Ah, Mythilenda, vem que eu vou te passar, cuzão. Sem me bater, sem me bater, filho da puta. Não, o Mythilenda é de boa, o Mythilenda não é de boa, não é cuzão, não. Boa, Alec. Boa, Alec. Caralho, estamos sambando, velho. Cadê o Mythilenda? Está logo aqui na minha cola, velho. Você é louco. Dá para ele tirar uma curva para topes, não, não perde, não perde o controle, calma. Ah, conseguimos. Me joguei na parede certinha. Nossa, eu e o Mythilenda estamos disputando o primeiro lugar, velho. Tá, ele vai passar agora, agora não deu. Tá, deixa ele passar. Vamos na cola, vamos na cola do Mythilenda aqui, velho. É só eu caprichar muito em cada etapinha aqui da pista. Vai, vai, vai. Boa, time. Não posso perder, não posso perder. Eu estou indo muito bem nessa pista, velho. Caralho, no segundo lugar vai cair tão bem, mano. Opa, não, não, não perde o controle. Porra, parti. Arranquei. Ah, e agora? Eu sei por do azar. O Mythilenda bateu. Mas ele manteve na pista, caralho. Fui. Caraca, velho. Eu adoro pista assim, mano. Acho muito boa quando a pista é cheia de saltos e tal. Nossa, quase caí na cabeça do Mythilenda. Vai, 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 vai. Nossa, eu estou muito na cola. Eu estou mega concentrado, Job. Está muito boa essa corrida. Ai, não pode errar, não erra, não erra. Pode errar, pode errar, pode errar. Errei. Errei. Errei, eu fui um pouquinho para o lado. Acho que ainda dá para salvar. Talvez ainda dê para salvar. Ai, não. Tá, vale mais a pena eu vir aqui do que eu respawnar. Puta, o Mythilenda agora abriu, velho. Mano, vocês têm noção que eu perdi duas colocações por causa de um centímetro? Esse é o nível patifaria, jovens. Mano, na moral, esse é muito foda, sério. Eu montar um cã com uma galera que joga absurdos, que nem vocês, é muito foda. Sério mesmo. Eu fico, mano. Eu só perco. Isso é uma bosta. Todo jogo que eu só perco. Mas, velho, eu acho animal saber que... Tipo, nossa, é assim, velho. Você errou um centímetro na rampa, cuzão. Já era. Errou um centímetro e você já perdeu duas posições na pista. Ó, eu errei agora de novo, eu acho. Não, com muita sorte eu acertei ainda, ó. Os brothers erraram, eu acertei e voltei para segundo. Ó, o Mythilenda ali, ó. Ó, o Mythilenda me esperou. Me esperou, ele crashou. Ih, acho que caiu pela internet do Mythilenda. Caralho, eu estou com dó do Mythilenda, mas eu estou feliz por mim. Mano, eu já fiz uma volta. Eu sei fazer a pista. Eu estou sentindo que vai dar para ganhar, velho. Calma, não vamos falar isso antes da hora, velho. Ainda é patifaria, ainda é perigoso para cacete. Cada curva aqui pode ser decisiva. Foi. Joguei na parede direitinho. Vou já cair aqui e torcer para já conseguir... Boa, já emendamos. A queda foi ótima, a queda foi ótima. Mano, eu estou muito tenso, sério. Eu estou alguns segundinhos na frente da galera. Boa. Da curva com perfeição ali na frente. Não queria frear tanto, mas freio muito nessa curva. Freio muito. Nessa aqui eu acertei. Calma que tem aquele saldo que me ferrou. Aquele saldo que me ferrou é muito difícil, ele é muito fino. E tem um antes, esse aqui que poderia ter me ferrado. Puta, errei. Não bate no prédio, não bate no prédio, não bate na árvore, não bate no prédio, não bate na árvore. Boa. Boa, ainda conseguimos fazer dar certo, velho. Calma. Eu acho que eu vou apelar nesse saltinho aqui para não errar. Mano, mano. Mano, 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 mano. Vamos que dá certo. Ai, 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 ai. Não perde o controle, não perde o controle. Não cai fora, não cai fora, cai na pista. Ai, 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 não, não trava. Não, não, ai, eu me esparca. Não, tem um cara ali voando. Meu Deus. Boa. Ha, 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 ha. 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 Eu ganhei com o Zéu. Eu ganhei com o Zéu. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Na moral, faz muito tempo que eu não ganhei uma corrida. Uma corrida com 30 pessoas. Faz mais tempo ainda. Só para vocês terem noção, eu ganhei 45 mil por ter ganhado essa corrida. E 10 mil de RP. Mano, na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Deixa o seu joinha porque eu mereço muito. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu não estou feliz assim faz um tempo. Eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Mas hoje eu estou excessivamente feliz. Eu fiquei em primeiro, cuzão. Primeiro. Você gostou do vídeo? Joinha. Ah, mano. Mais chove, joinha. Eu quero nesse vídeo. Foi tão raro eu ganhar. Eu quero nesse vídeo. 10 mil likes. É sério. Eu quero 10. É meta de like. Eu nunca põe meta de like. 10 mil likes. Olha ali, ó. Eu não acredito. Mano. É isso aí, galera. Terminamos. Uh. Milagre. Ganhei. Tamo junto. Like. 10 mil. É nóis. Um abraço. Um abraço. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.